Antes da votação, o relator geral da proposta, o deputado Domingos Neto, falou sobre a suplementação de 7 bilhões de reais que vão garantir investimentos em diversas áreas, considerando que 2020 será o primeiro ano de orçamento impositivo. Nós vamos aumentar a despesa discricionária, sobretudo em investimentos em quase 21 bilhões de reais, aumentando assim a capacidade de entrega dos programas federais, de recursos para os estados, recursos para os municípios, aumento expressivo nos recursos para a infraestrutura, nos recursos para a saúde, para a educação. Sobre a polêmica do aumento do valor do fundo partidário para quase 4 bilhões de reais, o relator geral disse, através de nota, que a medida atendeu o pedido de 13 partidos que assinaram um documento justificando que o aumento dos recursos garante as eleições municipais do próximo ano, já que foi vetado pela lei eleitoral a doação de empresas para campanhas. O valor representa quase o dobro da proposta do governo. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto no Palácio da Alvorada e declarou ser contrário à liberação de mais recursos. Eu arrecatei 4 mil reais na minha campanha, eu arrecatei 2. Eu acredito que hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, o dinheiro em si não vai fazer mais diferença.